Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim. Eu vim aqui com novidades pra vocês da Mozão Moda Feminina. Gente, Mozão Moda Feminina, ele é meu irmão, ele trabalha com muitas variedades em vestidinhos canelados, certo? E fica no valor de apenas R$10, qualquer modelinho. Tem o modelinho drapeado que tá bem alta, tem o modelinho normal, tubinho, né? Com abertura, tem ele de alcinha também com faixinha nas laterais, tem com babado, tem com fenda. Ele tem mais de 13 modelos de vestidos, certo? Ele tem ele liso, também tem ele no animal print, e fica no valor de R$10, qualquer modelinho de vestidos, gente. São vários e vários modelos, custando apenas R$10. Então, pra vocês que estavam procurando vestidinhos aí baratinho, pra vocês que tem loja de preço único, aqui com Mozão Confecções, vocês vão encontrar uma imensidão de variedades, né? Em vestidos, com muitos modelos, cores, também no animal print, estampas também, certo? Com valor de R$10 apenas, vestidinhos canelados, gente, olha só que baratinho. Então, tá valendo muito, muito a pena você escorrer, entrar em contato e garantir já de vocês. Ele tem mais variedades, vamos conferir aqui tudo comigo, certo? Ele trabalha também com bores, gente. Os bores, todos esses bores são com bojo. Esse é modelinho novo da semana, olha que lindo eles. Fica de R$10, certo? Bores de R$10, todos com bojo, vários modelinhos. E o preço tá incrível, viu? Custando apenas R$10. Ele trabalha com mais variedades, que a gente vai mostrar. Então, vamos assistir o vídeo, ficar até o finalzinho, pra ver as novidades aqui de Mozão Moda Feminina, certo? O bom, gente, que ele também tem vindo os presenciais de modo sente, né? Muita gente está começando a vir pra feira, fazer suas compras. Eu vou passar o endereço dele também, pra quem tá vindo. Olham só, gente, isso aí é blusinhas na malha canelada. Fica de R$7. Ele tem vários modelinhos de blusas na malha canelada, certo? Ele tem malha canelada, que é de R$7, as blusas, e tem blusinhas na malha lelha. Blusinha na malha lelha fica de R$6. Olha que baratinho, gente, vários modelos, custando o valor de R$6, certo? Qualquer modelinho de blusa na malha lelha. Ele tem variedades em estampa. Trabalha também com conjuntos, certo? Conjuntos de shortinho com blusa na malha canelada, shortinho com a blusinha. O conjunto fica de R$15. Ele tem várias cores, sempre, toda semana tem cores novas. Eu vou deixar aqui os apps de venda pra vocês, endereço do box. Pra quem tá vindo aqui no modo sente, né? Também vim fazer uma visita a ele. Zaps pra contato é 819-9837-0029, 819-9723-8940. Vendas presenciais de um setor branco, rua J, box 106, moda 100 Santa Cruz, certo? Entre em contato com ele, desenvie em excursão, transportador a partir de 20 peças, tá bom? Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!